E aí pessoal, Kana Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO e hoje a gente vai falar do dia comunitário do Axel, que no caso chega amanhã, a partir das 2 da tarde até 5, para quem não sabe, obviamente todo mês tem um dia comunitário onde um Pokémon específico spawna durante as 3 horas, tem maior chance dele vir brilhante, no caso o Axel Shine já foi liberado, mas enfim, teremos uma oportunidade onde a chance é muito aumentada e o Pokémon aprende um golpe especial, nesse caso agora é o golpe deslizante e a gente vai ver se isso aí muda alguma coisa em relação ao nosso Axel, olhar um pouquinho também os bônus que a gente vai ter em relação a esse dia comunitário, todas as informações logo mais, mas antes galera, estão gostando do meu conteúdo, querem continuar acompanhando o meu conteúdo que é principalmente voltado aí para o PVP do Pokémon GO, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, comentário abaixo né, se faltou alguma informação, se vocês estão precisando de mais alguma informação, mandem embaixo que nós ajuda dentro do possível, está mandando o vídeo inclusive um dia antes, para dar tempo de se raciocinar o que vocês precisam fazer e claro, manda para amiguinho para a gente continuar crescendo o canal, bora juntos, bora entender melhor como funciona aí o nosso querido dia comunitário. Então, diferente das últimas vezes né, eu só trago análise, vamos olhar um pouco o dia da comunidade né, o dia comunitário, que vai ser aí amanhã das 14h17, horário local, lembrando que até duas horas depois dá para evoluir vindo o golpe e quando termina o Pokémon do meio né, nesse caso, já que é um Pokémon de três estágios, o Pokémon do meio vai estar em raids especiais, que quando a galera faz, spawna mais do bicho durante um tempo em volta, ainda com uma boa chance, acho que ainda com uma chance alta de Shiny se não me engano, então assim, dá para aproveitar bem o dia comunitário hoje em dia, dá para fazer ele render bastante, e esse é um dia comunitário que vale muito a pena, porque é um Pokémon simbólico né, ele é um pseudo lendário, a galera adora ele, pelo menos eu adoro ele, mas acho que muita gente gosta dele, o design dele é muito legal, e o Shiny dele também é muito bacana, então a gente tem aí uma boa oportunidade né, lembrando que ele vai aprender aí o golpe deslizante, até 5 horas depois, caraca, não sabia que tinha aumentado para até 5 horas depois, mas é tempo hein, é tempo para evoluir, para chegar em casa, olhar com calma, evoluir né, os que tem o melhor IV, para quem não conhece, o golpe deslizante é um clone, pelo menos dentro do PVP, eu não sei falar do PVP, mas ele é um clone aí do Garra de Dragão, com a diferença que ele debufa né, o ataque do adversário em um estágio, então deixa ele dando menos dano, e isso faz uma grande diferença né, o golpe ser tão bom quanto o Garra de Dragão, e até melhor, obviamente é muito bom, do que eu sei para raids, ele é um investimento barato, para quem não tem por exemplo um Raikosa da vida, ele vai melhor, inclusive acho que do que pau, que é Salamence, eu não sei direito sobre raids, mas para quem gosta dessa parte, é um bom investimento também, e claro, aquela pesquisa especial, que vocês quiserem gastar, que é 1,99, em alguns dias da comunidade, por exemplo aqui em Porto Alegre, a galera distribui códigos também, grátis né, gratuitos, dessa pesquisa, então a gente tem muitas opções, mas quem for de Porto Alegre, vai ter aí no Parcão né, quem conhece Porto Alegre, a gente sabe onde é que é o parque né, o Parcão, em outros lugares pelo Brasil também vai ter, só olhar em páginas como Jogada Excelente, Pelosim, eles estão sempre postando onde é que são, essas reuniões comunitárias que tem né, que juntam aí os treinadores pelo Brasil, os bônus, 3 vezes aí de pontos de experiência né, não é poeira estelar infelizmente, pontos de experiência por capturar Pokémon, então é um bom evento para fazer XP, 2 vezes mais chances de treinadores nível 31 ou superior ganharem mais doces GG, que é muito bom né, principalmente para esses Pokémon que precisam dos doces GG, o incenso, exceto se a gente vai ativar durante o evento, vai durar 3 horas, pode ser feita uma troca especial adicional, no caso como a gente está numa temporada onde são 2 trocas especiais por dia, passam a ser 3, muito legal né, 2 vezes mais doces por pegar Pokémon, os módulos atrair ativados durante o evento duram 3 horas né, isso aí sempre teve, tirando a foto lá do Jogumitário né, vem o Axel lá de surpresinha, são até 5 fotos, e as trocas exigirão 50% menos de poeira, sei lá, que é interessante principalmente para essa questão de fazer as trocas especiais, para quem obviamente quer gastar menos Dust né, e os bônus para quem batalhar nas raids após o Jogumitário, que é o que eu estava falando, aqui ó, poderão desafiar batalhas raids exclusivas de 4 estrelas, reindicar a vitória em uma dessas raids fará com que mais Axel apareçam ao redor do ginásio que recebeu a raid por 30 minutos, então dura 30 minutos a mais, então vocês tem como fazer durar um pouco mais, e aí vem o Fraxure né, só que o Fraxure não vem, no caso, brilhante né, vocês tem que pegar o Axel para ele poder ser brilhante, certo? Acho que a gente bateu bastante esse papo, bora então para o resumo em relação aí ao PVP, como eu falei antes, o golpe deslizante ele é uma melhoria em relação ao Garra do Dragão né, ele faz exatamente a mesma coisa com o bônus de debuffar em um estágio o ataque do adversário, por isso que é um golpe que eles acham que estão cuidando bem para quem eles dão, para poder deixar bem equilibrado né, o Raikwaza foi exatamente o caso, precisou de um golpe desse nível de absurdo para se tornar utilizável no PVP, o Raxoros já é utilizável, mas faltava um detalhezinho para ele se tornar assim, poder brigar mesmo de fato nos metas, e esse é o golpe que vai fazer essa diferença né, para ele poder ser uma alternativa a outros dragões, certo? Para a Grande Liga ele vai ficar interessante na Grande Liga aberta tá, não acho que é meta, mas acho que é completamente usável, no sentido tipo assim, vai ter times fortes com ele, não vai ser aquele Poké meme né, ou Poké assim, ai vocês tem que se esforçar muito para fazer ele funcionar, não, ele vai ser um bom Pokémon dentro da Grande Liga, mesmo com todos os limitantes dele, para a Ultra não vai ser tão bom para a Ultra aberta, mas ele vai ser interessante para temáticas, e para, no caso a Liga Mestra, ele vai ser bom na Liga Mestra aberta, tipo, usável, não é bom, desculpa, bom, acho que foi um excesso aqui, ele vai ser usável, não recomendaria ainda, tem opções muito melhores como Raikwaza, Dragonite, enfim, mas para Master Premier ele vai ser muito, muito forte, então, resumindo, vocês vão ter que pegar ele para 3 Ligas tá, para Master, se você já tem ele, obviamente, de repente, de repente, gastar um Temelite seja mais fácil do que conseguir outro 100%, eu não tenho 100%, então eu vou atrás de um outro para ver se eu consigo 100%, para a Grande Liga, né, eu acho que ele vai ser bem forte, é interessante ter pelo menos um, talvez até dois, pela questão de, talvez em algumas Copas Temáticas seja mais interessante rodar ele sem o golpe legado, mas não sei até que ponto isso vai realmente acontecer, caso vocês queiram inovar, mas eu acho que ter dois, para vocês não terem que ficarem trocando tantos carregados é interessante, porque ele é recomendado na Grande Liga aberta com o surfar, mas vai ter outros momentos que vão querer rodar com o talho, tem outros golpes, então, complicado aí, e, né, para a Ultra, de novo, também vai ser a mesma lógica, dá até para ter dois, mas não é necessário, assim, não é um bagulho que eu recomendaria, tipo, se vocês tiverem um para cada liga já tá ótimo, o segundo é mais pela questão do, tipo assim, se forem rodar com o 7 diferente, porque TMs é algo que para algumas pessoas é muito escasso, né, e o Rakusoros, ele tem acesso a muitos golpes, como a gente vai mostrar agora na sequência, certo? Então, Rakusoros aqui para a Grande Liga, como vocês podem ver, ele é um Pokémon bem atacudo, bem atacudo mesmo, é a característica dele em todas as ligas, tá? O rank 1 dele é no 15,5, então vai ser bem embaixo os níveis para poder pegar ele, 0, 14, 13, e ele tem acesso aí a contra-atacar e cauda do dragão, vocês vão 99% das vezes usar o contra-atacar, é um golpe não necessariamente melhor, mas como ele só é de dois turnos ao invés de três, a gente já conversou sobre isso em outras situações, é um pouco melhor, e não só isso, o contra-atacar é um golpe absurdo nesse jogo, eu não sei se ele não é o melhor rápido, se não é, é o segundo melhor, é um bagulho nesse nível, assim, de tão bom que é o contra-atacar. Aí agora ele vai ter o golpe deslizante, tem acesso a talho noturno, que é um bom golpe, tem acesso a surfar, que é um bom golpe também, para cobertura e tudo mais, o garro do dragão, que vocês obviamente não vão usar, tendo o outro, que é literalmente os mesmos status, não tem porquê usar o garro do dragão, e o terremoto, que também é uma outra cobertura, que em geral vocês não vão usar, mas, de novo, com as temáticas para esse Pokémon aparecer, existe a possibilidade de um moveset dele ser um pouco variado. Ele é somente dragão, então ele tem fraqueza dragão, fraqueza fada e fraqueza gelo, e resistência aos quatro elementos básicos, que a água planta fogo e elétrico, certo? Rapidinho, os IVs dele da nossa querida Ultra, se não me engano, acho que é um 1515, vamos checar aqui, é um 1515, como vocês podem ver, extremamente atacudo, mas o IV, um 1515, tranquilo. Vamos ver ele agora numa matrizinha, como vocês viram, na Grande Liga ele está sendo recomendado com o surfar, e acho que é principalmente pelo fato de que na Grande Liga ele consegue matar alguns Pokémon com o rápido, mais o surfar, mas o talho não mata e o outro golpe também não mata. Entretanto, eu deixo aqui a recomendação que talvez, em alguns casos, rodar com o talho noturno seja melhor, porque o talho tem a possibilidade de boostar, né? O talho noturno traz essa possibilidade que pode ser muito forte. Claro que, ainda assim, nessa situação, tendo dois golpes que custam mesmo, quase sempre vocês vão dar o golpe deslizante, a não ser que seja resistido. Então, talvez o surfar, para dar um pouquinho mais de cobertura, principalmente pelo fato de que existem fadas, né? Pode ser interessante para o querido Raxoros. Em cima vocês vão ver o Raxoros com o golpe original, né? O garro do dragão e o surfar, como era recomendado. Embaixo, já com o golpe deslizante e o surfar. Embaixo ainda, mais um teste com o talho noturno, só para vocês terem uma noção. Eu decidi deixar o que é recomendado pelo PV Poke, porque eu imaginei que, para ele já estar recomendando com o golpe novo, ele fez algum nível de simulações. E, como vocês podem ver aqui, a gente já começa a ter uma melhora. Aqui, ó. Já passa a ganhar aqui de Drapion. Já passa aqui, ó, a ganhar de Lickitung, Mãe de Buzz, Marowak e Alola. E são todos pokémons que a gente pode considerar enfrentar, né? Em situações aí de copas temáticas, que é onde eu acho que o Raxoros vai brilhar. Eu não acho que ele vai brilhar tanto na aberta, porque a maior parte das derrotas deles são derrotas que não são legais, são pokémons muito presentes. Como a gente vê aqui, Medichan, a Ninetales, a Noctal, cadê aqui mais pra frente? A Azumaril, que tá aparecendo mais, a Altaria tá aparecendo mais, sabe? Muitos desses pokémons aqui estão crescendo. Tá, coceirinha aqui. Estão crescendo nesse meta atual da Grande Liga. Então, como ele perde muito feio, porque é mais frequente, e ganha de alguns pokémons que não são tão presentes, ou que aparecem em times compostos por esses outros pokémons, aí que eu acho que é o grande problema do Raxoros pra ele aparecer na Grande Liga Aberta, independente dele estar muito bem ranqueado, tá? Rank 53 é bem alto, certo? Mas, como vocês podem ver aqui, ele obviamente vai ter algumas vitórias interessantes, e eu pretendo trazer ele em live, se possível, na sequência do Dia da Comunidade. Então fica aí já o convite amanhã, pós Dia da Comunidade, lá pra umas 7 da noite, eu vou tentar rodar já o pokémons, tá? Aqui, como vocês podem ver, Terosurfar faz diferença pra ganhar do Talonflame, mas, enfim, não acho que seja justificado, né? Essa diferença. Passa a ganhar de Toxicroak, interessante. Toxicroak foi um pouco interessante. E como vocês podem ver aqui, ó, da versão anterior dele pra nova, ele já vai de 20 pra 25 vitórias, certo? E passa a ter aqui, ó, uma pontuação média de 529, que é altíssimo pra Grande Liga. É que mostra... O grande problema dele ainda é o fato de que os pokémons que ele perde, as derrotas são bem consistentes, né? A gente diria. E as vitórias dele, beleza. São vitórias também muito, muito consistentes, muito boas, inclusive. Por isso que ele acaba tendo essa pontuação alta. A dificuldade é que, na prática, como ele é um pokémon que vai estar debufando o adversário, existe grande possibilidade do adversário daí pegar e trocar. Então, o Raxoros vai ser mais um pokémon interessante como resposta, né? A pessoa joga um pokémon fraco a lutador de safe, vocês tacam o Raxoros em cima e aproveitam pra pegar energia, porque ele não é exatamente um pokémon pra vocês usarem de safe, né? Com a existência aí de fadas e outros pokémons que simplesmente fazem o que querem em cima dele. E não é exatamente um pokémon de lead, eu acho. Quer dizer, pode até funcionar de lead. Vocês vão ter que ter dois pokémons atrás que façam uma cobertura muito, muito boa, que tragam condições de virar uma partida onde ele comece em desvantagem. Então, eu acho ele muito mais forte como um pokémon pra finalizar partidos ou resposta a certos pokémons que a galera curte muito rodar de safe, certo? E como vocês podem ver aqui, ó, o surfar, entre o talho noturno e o surfar, o surfar faz uma diferença, vai... É uma vitória a mais e uma pontuação média melhor, tá? Eu acho, eu recomendaria, pelo menos na Grande Liga, com o surfar. Já na Ultra, já é recomendado com o talho noturno. Acho que faz mais sentido, né? A Ultra é bem mais presente em pokémons onde vocês vão querer ter o talho noturno como a Cressélia, as Giratinas, Trevenant e por aí vai, né? Então, faz mais sentido rodar o talho. Dá pra simular, né? Eu posso já... Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vamos meter ali um com o surfar, só pra gente ter uma comparação. Mas eu não acho que o surfar seja tudo isso, porque na Ultra os pokémons são um pouquinho mais tankudos. Mas vamos ver! Vamos fazer a simulação rapidinho, ó. Charizard já faria uma diferença. Esse Cavalier aqui também, ó, fazendo uma diferença. Então, por enquanto, o surfar é realmente um pouquinho melhor. Não vou olhar muito a fundo, tá? Como eu disse, a Ultra, ele não parece ser muito interessante no contexto geral. Seria um pokémon muito mais pra metas fechadas, ó. Fazendo diferença aqui contra o Scissor. Tem que lembrar que muitas das simulações também estão levando em consideração vocês beitarem e o pokémon chudar. Mas, enfim, surfar um pouquinho melhor. Mas olha aqui, já tem uma grande diferença entre rodar com o golpe deslizante e não rodar, né? Já vai o dobro de vitórias. A pontuação sobe bastante pra uma média utilizável, né? Que a gente gosta de falar. Por volta aí dos 450, é um pokémon que é rodável. Vocês podem montar um time em torno dele e pensar em utilizações pra ele. Ele ainda vai sofrer um pouco, obviamente, por não ser meta. Mas ele vai ter condições de brigar com algumas coisas que estão no meta e isso faz com que ele tenha algum nível de relevância, certo? Pra finalizar, vamos olhar ele na Liga Mestra. É um vídeo um pouco mais completo, obviamente, porque é um pokémon que vai ter utilização em todas as ligas. Mas, pra começo, vamos olhar ele na Master aberta. Aqui não tem por que rodar surfar. Aqui é talho noturno. Não existe razão pra rodar outro golpe, na minha opinião, tá? Não vejo onde que o surfar faria uma grande diferença. Talvez tenha, tá? Mas, no contexto geral, se bem que vocês vão estar quase sempre dando o golpe deslizante, se bem que um talho noturno, por exemplo, no Mel Metal e coisa do tipo, conseguir um boost pode ser uma grande diferença, tá? Eu acho que vale mais a pena o talho noturno. Não vou nem simular aqui. Se alguém tiver interesse, é só dar uma olhada. Mas, como vocês podem ver, ele já passa a ganhar algumas vitórias a mais. Passa a ganhar da Giratina Origem, passa a ganhar do Ungraudon, passa a ganhar de Ho-Oh, então nem precisou de surfar pra ganhar do Ho-Oh. Mantém outras vitórias que ele já tinha, e, obviamente, algumas vão se tornar mais consistentes, como aqui no Kyogre, no Landorus, porque vocês estão debufando o pokémon. Vamos ver aqui se tem mais ou menos. E pontuações médias que sobem, né? Reshiram, Palkia, tudo isso passando a ser um pouco mais close, né? Passa a ganhar de Ursa Luna e Velton e mantém a vitória que contra o Zaruid só se torna melhor. Então ele vai de 9 pra 14 vitórias, que é um ganho. Vai pra uma pontuação média de 487, né? Então ele tem quase 100 pontos a mais que ele ganha, isso significa consistência pro pokémon. Só que ainda assim, se ele ainda não tá numa média de, tipo assim, pokémon que seria meta, significa que em muitas situações dessas, principalmente na Master, que é uma liga que vocês podem, às vezes, tomar um golpe, trocar e tirar aquele debuff, o Raksoros vai sofrer em função disso, né? E como ele não ganha naquele core mais principal, que é o Zacian e de Alga, e acho que não tem nem condições de ganhar deles, e não ganha tão bem de outros pokémons pra justificar ir fraco a Zacian com o Zarude, Zacian com o de Alga, é muito complicado recomendar ele pra uma Master aberta. Mas é interessante ter, principalmente pra galera que joga aí campeonatos de Master, é um pokémon que vai se enquadrar em boas regras aí, que é bem interessante, tá? Pra finalizar aqui, ó, Master Premier, que é onde eu acho que vai ser o grande ganho desse pokémon, tá? Ele já era um pokémon forte, dependendo do que a galera estivesse rodando, agora ele se torna mais forte ainda, a gente vai ter uma melhora considerável, tanto nas vitórias, quanto nas derroças, vocês podem ver, ó, passa a ganhar melhor de Chasnot, ganha um pouquinho melhor de Escadril, passa a perder um pouco pior, né? Um pouco melhor, digamos assim, pra Garchomp, mas, enfim, consegue brigar com Garchomp. Só que aqui é onde começa a melhorar, ó, ganha de Hydreigon, ganha de Machamp, que aparece de vez em quando, né? Eu mesmo rodo um time de Machamp na Premier. Consegue ganhar da Primarina de Cachoeira, que eu, inclusive, acho que é a melhor Primarina de se rodar agora na Master Premier em função do golpe novo, tá? Passa a ter vitórias melhores quanto o que ele já ganhava. Isso é importante, significa que ele sai com mais vida, e tendo um golpe que debuffa o adversário, tendo mais um golpe dele que busta, né? Que é o Talho Noturno, vocês passam a ter opções do que esse pokémon pode fazer depois daquela já vitória dele, entendeu? Ele não é mais aquele pokémon inútil, né? Ele passa a ter, realmente, utilização pós-Matchamp vitoriosa. Como vocês podem ver, ele não assume tantas vitórias a mais. São quatro vitórias a mais. Mas a pontuação média dele fica... Não é um absurdo no sentido da... Se vocês olharem, ah, é muito, muito bom. Sim, mas, tipo assim, é o ganho dele que é absurdo. São 80 pontos a mais, sendo que ele passou a ter muito mais consistência e muito mais vitórias dentro da liga. Isso é importante, né? Dentro de uma liga que, às vezes, pode sentir muito que é um pedra-papel-tesoura, né? A Master Premier tem esse sentimento, dependendo do time. O Raksoros consegue agora, pelo menos, eliminar um pouco disso ao ter um pouco mais de consistência. Ele consegue machucar um pokémon o suficiente e deixar ele debufado para que o adversário entre, o outro pokémon entre, pegue energia, consiga virar matchups baseados em energia ou até ganhar escudos, né? Dependendo da situação onde vocês estiverem com o Raksoros. Então, fica a dica aí que eu acho que vale muito a pena o Raksoros para a Master agora, principalmente a Premier, né? E que é uma opção realmente interessante. E não só isso, ele é um pokémon, pelo que eu vi, também interessante para o contexto de quem faz raids, né? Ele é um pokémon forte para isso. Eu sou muito a favor de os pokémons que vocês investirem na Master, para quem investe pouco, investirem em pokémons que vão ter o uso duplo, né? O uso tanto na Master quanto nas raids, porque é onde vocês vão conseguir depois, mais para frente, fazer as raids, juntar recursos para vocês poderem melhorar no contexto geral a conta de vocês, né? Até porque o jogo não é só PVP, né? Se fosse, eu seria muito feliz porque eu não teria que ficar farmando. Mas, já que não é, vou aproveitar do jeito que dá, né? Galera, resumindo então, só aquele resumo final aproveitar, eu sei que o vídeo foi cumprido. Resumo final, grande liga, se possível, faça um 2, tá? Você não precisa, obviamente, já deixar com os golpes, subir até os 1500 e tudo mais, mas ter 2, acho que é interessante com o golpe legado. Na Ultra, acho que 1 é suficiente, mas se quiser, já deixar 2 ali separados também é interessante. E para Master só precisa de 1. Vocês não vão ter muitas situações onde vocês vão tirar o talho noturno. Ele precisaria ter um outro golpe de cobertura mais interessante para vocês realmente mudarem na Master, porque hoje, o Surfar dá algum nível de poder para ele contra o Pokémon como o Matougekis da vida, se ele pegasse energia, mas ele é um pouco muito frágil para juntar esse tipo de energia. Ele precisaria ter um golpe tipo um raio congelante, eu não sei o que ele aprende, mas é nesse sentido. Ele teria que ter uma cobertura que ele pudesse, de fato, ameaçar uma fada para valer a pena rodar algo que não seja o talho noturno, principalmente na Master Premiere onde vocês têm o Metagross, o talho noturno é muito interessante. Vocês têm, no caso, o golpe que é super efetivo e tem a chance de boostar e o Metagross é muito presente na Master Premiere. Então, isso é muito interessante dele ter e, obviamente, o golpe deslizante ele precisa ter. Não existe razão para ele não rodar um golpe que é forte, mesmo a tipagem e que ainda debufa o adversário, né? Certo? Galera, espero que tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal. Obviamente, deixa o comentário aí abaixo qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer coisa que ficou faltando para o formato que a gente está trazendo aí. Pode mandar aí abaixo. Não quer dizer o que eu vou fazer, mas eu sempre gosto de ouvir sugestões e às vezes eu acabo trazendo elas para os vídeos. E, claro, manda para o amigo. Galera, muito boa sorte aí no Dia da Comunidade. Quem quiser ver se tem encontro no Dia da Comunidade da cidade, vocês sugiram olhar na página do Jogado Excelente, né? Ele posta lá e tem todas as cidades, tem as cidades mais oficiais que recebem brindes da Naente. E uma delas aqui é Porto Alegre, se alguém quiser, por algum motivo, ir lá me conhecer, eu conversar. Estarei no Parcão amanhã se não estiver chovendo, tá? Se chover, daí meus planos mudam um pouquinho, mas eu acho que não vai estar chovendo. E é isso, muito boa sorte aí, muitos Chines, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho